Faz tanto tempo que eu nem sei Se tudo está como eu deixei Tento afastar lembranças, abandonar o passado Mas é difícil te esquecer Essa saudade de você Mexe comigo sem querer A vida tem momentos que marcam para sempre Como é que eu posso te esquecer? Meu amor, não dá pra suportar Me ajude a sufocar A solidão que há em mim Meu amor, me abrace se eu voltar Entenda se eu chorar Preciso de você Faz tanto tempo que eu nem sei Se tudo está como eu deixei Tento afastar lembranças, abandonar o passado Mas é difícil te esquecer A vida tem momentos que marcam para sempre Como é que eu posso te esquecer? Meu amor, não dá pra suportar Me ajude a sufocar A solidão que há em mim Meu amor, me abrace se eu voltar Entenda se eu chorar Preciso de você Meu amor, preciso de você Preciso de você Tchau 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 Tchau